Eu coloquei esse site aí pra vocês porque é o site que eu comprei esses aqui, só que na época a gente comprou verde justamente pra combinar com saúde ao ar livre, né? Mas vocês podem comprar a cor que vocês quiserem lá. E o preço tá bom. E quem que já quiser comprar o de 1kg, depois o de 2kg e o de 5kg, pode comprar porque mais pra frente vai usar, tá? Então, a loja é essa, a loja específica é essa. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai ter o link que chega nesse site aqui, tá? Que é exatamente esse, ó. Quando você clicar no link aí embaixo, vai aparecer exatamente esse aqui, olha. O foco, é, vocês lembrarem que clicou no link abaixo, vai cair nessa tela aqui com essa imagem aqui. E aí, a partir desse site, vocês conseguem comprar todos os equipamentos que a gente usa, tá? A ideia era eu conseguir colocar pra vocês uma facilidade, porque tudo que eu quero na Shopee, eu sempre acho. Olha na Shopee que tem cupom, preço baixo. É na Shopee, 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 gente. É só na Shopee que você vai comprar. Olha como tá baratinho esse negócio aqui, tá? E também, se você quiser facilitar pra você, você pode vir aqui, cadê, cadê, cadê? Nesse daqui, que tá bem aqui em cima agora no cantinho, é o que vai fazer chegar na página correta pra vocês fazerem a compra de vocês. Certo? É essa a ideia principal, vocês conseguirem comprar os equipamentos de vocês da forma correta, sem nenhum tipo de medo de ser o equipamento errado. Certo? Beijo, muito obrigado pela aula de hoje e daqui a pouco a gente volta. Até a próxima. Tchau, gente!